Vocês que são fãs de generais marinas e ficam desapontados por eles serem classe A aqui no game, gostariam de ver mais marinas no meta, né? Essa paleta de cores aí voltado para o laranja que nós vemos bem pouco, raramente a gente vê um sorrentão ou um dragão marinho. E agora vocês... vou falar para vocês. Podem ter uma expectativa que pode acontecer no futuro, até breve, dos marinas retornarem para o meta e sim como classe S. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Next Sanks Awakening. Porque hoje eu vou falar para vocês de um novo mangá que foi lançado. E nesse mangá que é a continuação do Next Dimension, se é o que eu entendi, não pesquisei tão a fundo assim, aborda o... podemos dizer um outro núcleo, o núcleo presente, né? Para o Next Dimension é o núcleo passado. E o núcleo presente está envolvendo o Poseidon e o retorno dos marinas. Isso mesmo. Eu vou falar sobre esse mangá, para quem ainda não leu, vai ter comentários com spoiler. Eu não vou ler aqui, tá? Mas quem quiser também ver o comentário, o que aconteceu nesse mangá, vou deixar o vídeo do canal sempre que saber. Comentário fixado, que lá ele vai narrar também todo o mangá. Para quem quiser ver em áudio, tá? Está disponível na internet esse mangá aí também. Então, o que acontece? Esse mangá, ele vai abordar, como disse para vocês, a saga Next Dimension, se eu não me engano, porém, no presente. Então, vou fazer algumas citações aqui para vocês. E citar alguns personagens que podem chegar com esse mangá, tá certo? Então, para quem não quiser spoiler, tá? Fica à vontade em fechar o vídeo aí. Mas para quem quiser matar a curiosidade do que pode surgir, que teremos aqui, não apenas marinas, mas outros personagens, inclusive uma nova deusa também. Então, vamos lá. Começando, o aviso já foi dado. Então, o que eles estão falando da... O Hags, né? Ele vem pedir ajuda toscamente. Achei um diálogo muito tosco. Do Hags implorar que é para o Poseidon ajudar a salvar a terra, porque está acontecendo umas paradas aí que vocês, quem lê, vai ficar sabendo. E é isso. O Hags tira ali o selo da Atena, sei lá o quê. E aí, ele fala o que está acontecendo, que ele prefere os humanos vivos para ele governar e tal. Tem um diálogo bem paia. E aí, revive o... Acorda o Poseidon. Beleza. Acordou o Poseidon. Ah, e tem os bronses aqui, né? No presente e tal, com suas armaduras. O Ishi aqui, Marim, a Seika e tal. Na hora que o Taratos tenta eliminar a Seika no anime. Já dando spoiler de 20 anos também, para quem não viu o anime. Foda-se também. Aí, fechou. Passou essa parte. O Hags explica, né? Que os bronses estão lá no passado e tal. E que ele só que pode ajudar, porque a dimensão dele, né? O inferno foi para as cucuia. Ok. E aí, o Hags, se eu não me engano, ele revive os Marina. E detalhe, por que que eu acho que eles vão vir como S? Para começar, né? Não faria muito sentido eles retornarem como A e eles vão retornar como Espectro. Então, os Marines terão a vestimenta da paleta de cores que se apure. A vestimenta roxa, né? Paleta roxa. E na hora que está acontecendo isso, o Hags, o Poseidon lá, batendo o maior papo, vem aí a nova deusa que tenta destruir também o novo templo do Poseidon. Que é essa deusa aqui, a deusa da vingança. Que eu esqueci o nome dela, deixa eu procurar o nome dela. Lembrei, lembrei, lembrei. É a Nemesis, tá? Aqui, ó. Nemesis. Essa aí é a nova deusa. Possivelmente poderá ser aí uma das grandes personagens SS barra EX. Mas ela deve ser acessada por ela ser uma deusa, né? Em 2023. É isso mesmo. Então, aqui já dá um destaque para a China e para o Kiki. Que vão lá no tempo da Nemesis para ver o que está pegando. Eles enfrentam os classes C aí, né? Os famosos esqueletinhos que revivem eternamente. Então, vou passar aqui o Kiki imitando ali na sua telecinese. Mas nada. O Sorentão, que ele não faleceu, né? Ele é o único marina que está vivo. Ele vai lá, ajuda eles com aquela antipatia. Não sabe se é aliado, se é inimigo. Tá certo? Então, continuando aqui. Vamos pular. Ele usa aqui as fadinhas dele para dar uma eliminada nos inimigos. E aí, ele fala que o Poseidon estava de boas. Mas o Poseidon está de boas, não. E aparece o primeiro inimigo aqui. Que possivelmente também deve ser um classe S. Que é o Chamo Cadmus. Tá. Ele não fala se tem constelação, essas paradas, né? Porque constelação é só para os cavaleiros de Atena. Então, esse é o primeiro inimigo que podemos ter como vilão. Tá certo? Ele leva lá até a Nemesis. Que é essa personagem aqui. Ela parece uma waifu com asinha. Né? Enfim. Então, é isso. Aparece ali o nosso... Novamente ali o outro moço. E aqui ela fala por que ela quer eliminar a galera e tal, né? Por que ela quer ser mais uma vilã. Mas aí, para quem lê ou quiser ficar pausando aqui, que dá para ficar pausando, vai ter aí uns certos spoilers. O Sorrento tenta ameaçar a deusa, né? Mas, enfim. Toma ali um supapo de alguém. E aí, aparece esse personagem aqui, ó. Vocês dois também querem falecer mais cedo? Aparecer esses outros dois personagens. Não entre detalhes sobre ele. Eles devem aparecer nos futuros mangás. Então, são mais dois personagens que nem nome tem ainda. Que deve ser lançado aí da tropa de Nemesis. Por enquanto, temos quatro personagens vilões. A Nemesis, SS e mais três vilões. Que podem ser essa aí. E seria isso. Normalmente, todo mundo é nível Cavaleiro de Ouro, né? Então, vai ser essa, tá certo? E do nada, aparece essa parada do Poseidon, né? O tridente do Poseidon. E eles são teleportados. A China, o Kiki e o Sorrento. E eles conseguem fugir da Nemesis. E já vamos pra reta final. Que é onde o Julian, já... É o Julian, né? Possuído pelo Poseidon novamente. Apresenta os marinos. Porém, como vocês podem ver. As armaduras deles estão escuras. Ou seja, eles estão vestindo sapuri. Assim, tem uns personagens aqui que eu não sei quem que é. Mas se alguém puder me ajudar, seria muito bom. Esse carinha aqui do canto. Né? Esse daqui. Eu não estou identificando quem que é. Porque esse aqui é o Deus Cris. Redenção ao Deus Cris. O único personagem que não viu meta até hoje. Até o Isaac já brincou no meta. Aqui o Isaac. Aqui o Yo. Aqui o Kaaza. Né? E aí nós temos o quem? O Kano de Dragão Marinho. Que eu acho que deve ser esse. Mas o Kano tá revivido. Eu só acho. Não tenho certeza. Quem souber, deixa aí nos comentários. E tem esse outro carinha aqui também. Ah, deve ser o Baio, né? É o Baio. Não apareceu aqui. Então, parece que o Kano foi revivido. Foi revivido, né? Que peixado esse Kano, cara. Que peixado esse Kano. Então, todo mundo aqui, ó. Como vocês podem ver, a paleta de cores do Sorento. Ele é o único que vai trajar a paleta laranjada, né? E os demais, a paleta escura, que deve ser roxa. Ainda não tem a parte colorida. Oficialmente, eu acho que não tem colorido. Deve ter fanart e tal. Não tenho certeza também. Mas, não sei se é roxo. Mas, vai ser uma paleta escura. Mas, eu acho que deve ser roxa aí de sapuri. E esse aí seria o mangá. Vocês podem pesquisar aí. Ou, pra quem quiser ver em áudio. Ou, sempre quis saber. Vai estar aí no comentário fixado pra vocês. E curiosidade. Ah, não. Não é curiosidade, não. Aqui tá o Yô com o cabelo rosa, né? Eu vi que ele, em algum outro mangá, que ele tinha cabelo azul. Loiro, né? Loiro. Mas, ele tá aqui com o cabelo rosa. E esse aí é o capítulo 1. O retorno do Imperador dos Mares. E aí? O que que vocês acham dessa nova abordagem. De trazer os marinos de volta para os holofotes aqui. Na história canônica do Cavaleiro do Zodí. E, obviamente, como é que é mangá e não é desenho, não é filme. Tudo que é feito no mangá. O Atencente, né? Barra GTA Arcade. Podem desenvolver os personagens para o game. Ou seja, eles podem desenvolver tanto os marinos espectros. Eu acho que é espectro. Não tô confirmando, mas vou falar que é espectro. Mas, só pra você saber que é achismo mesmo. E, também, Nemesis e os seus três vilões que aparecem aqui nesse capítulo 1. E, isso aí, é um pouquinho do resumo. E o porquê que eu acho que vai aparecer. Poderá, né? Aparecer esses personagens para nós em algum momento aqui no game. Já que o Next Dimension meio que deram uma pauta. Pode aparecer em futuros, mangás, né? Voltando para o passado. Obviamente, eles vão voltar para o passado. Para a gente saber o que está acontecendo com o Odisseus, né? E tal. Mas, no presente, a gente sabe que vai ter uma boa... Uma boa... Como fala? Uma bom... Tempo de escrita, de tela, de imagens. Dos nossos amigos marinas, né? E é isso. A gente não vai ver, talvez, as roupas laranja. Exceto do Sorento no meta. Mas, podemos ver, pelo menos, eles sendo utilizados como sapura. E usando aí as suas habilidades também. Que foram desperdiçadas por serem classe A. E aí? Vocês curtiram? Vocês não gostariam de ver os marinos? Vocês preferem que seja lançado mais Lost Canvas do que os marinos Spectrum? Gostaria que fosse lançado mais Divino do que os marinos Spectrum? Eu, para falar a verdade... Óbvio que eu achei muito bacana ver esses personagens aí. Eu sou mais um... É... Bayan Sapuri, por exemplo, do que um... Yoga de Aquário. Já tem 500 yoga nessa bosta aqui. Sou mais ver, por exemplo... É... Deixa eu ver aqui. Um cano de dragão marinho Sapuri. Do que... Defteros de gêmeos... Oh, Defteros de gêmeos não. Aspro de gêmeos, né? Construir a Sapuri. Sei lá, eu hypei aí. Esses novos personagens. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de conferir também o que eu já postei aqui no canal sobre os próximos 23 personagens que podem ser lançados do Next Dimension. E também o vídeo dos personagens que já tem no jogo, inclusive algumas skins. E só faltam eles lançar mesmo. Porque o trabalho, eles já começaram. Esses dois vídeos, eu vou deixar nos cards também, fechou? Eu gostaria de saber das suas teorias. Se vocês acham ou não que vai ser lançado isso em algum momento no Sanctuary Awakening. Eu acho que em 2023 pode chegar sim. Eu ficaria muito surpreso se lançasse ainda esse ano, né? Embora a T-Centure já desenvolveu os personagens dois, três meses antes. Provavelmente ela já tem o personagem de novembro e dezembro já pronto. Mas ele ficaria muito surpreso se parecesse o primeiro Marina Espectro aqui pra gente hypar. E até mesmo YouTube, Face, né? Passar comerciais com os marinas e parecesse um trailer com todos os marinas Espectro. Eu acho que ficaria muito top. Eu queria ver muito aquelas animações fake da GT com os marinas Espectro. Vou ficando por aqui. Agora eu quero saber do que vocês acharam dessa notícia. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí